Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a charmosa cidade de Santa Salete, no interior de São Paulo. Um lugar pequeno em tamanho, mas grande em história e tradição. Prepare-se para descobrir curiosidades, cultura e a beleza tranquila dessa cidade, que é um verdadeiro refúgio no coração do Brasil. Santa Salete tem uma área de 79,192 quilômetros quadrados e uma população de 1.645 habitantes, segundo o IBGE de 2022. A distância entre São Paulo e Santa Salete é de 600 quilômetros. O tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 6 horas e 16 minutos. Aqui a história começou assim. Entre os anos de 1830 a 1850, Santa Salete era uma grande faixa de terra coberta por mata fechada, intocável, entre os rios Grande, Paraná e São José dos Dourados. Aproximadamente em 1830 esta terra, antes contemplada apenas pelos índios caiapós, tornou-se a quarta fazenda do desbravador Patrício Lopes de Souza. Este mineiro possuía alguns latifúndios ao sul de Minas Gerais e outro na região da atual Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Tal propriedade, denominada Fazenda São João da Ponte Pensa, era formada por terras devolutas pertencentes à União e que não despertavam o interesse político em sua exploração, tendo sido dado o direito de posse das mesmas simplesmente pelo reconhecimento e o uso fruto executados por Patrício Lopes de Souza, que não possuía nenhum documento referente à propriedade das terras. Com a morte de Patrício Lopes, em 1915, foi iniciado, na capital paulista, um processo judicial, onde dois cidadãos de nome Glória e Furquim, grileiros, requereram a posse da Fazenda Ponte Pensa. Em razão dos herdeiros de Patrício Lopes não possuírem documentação adequada para comprovarem a posse das terras, os grileiros Glória e Furquim ganharam a causa. Nesta época, por volta de 1930, o jovem engenheiro Elfri Jales, formado pela Escola Politécnica, foi nomeado pelos grileiros e até intermediado pelo governador para fazer as medições e divisões do patrimônio da Fazenda São João da Ponte Pensa, no sertão de Rio Preto. As primeiras famílias começaram a chegar nestas terras entre os anos de 1946 e 1948, os motivos que os traziam migrando de outros lugares do Estado e do país eram diversos, mas, geralmente, acreditavam que, aquela localidade nascente, poderiam construir um futuro melhor. As atividades econômicas eram todas voltadas para a agricultura, predominando o cultivo do café. O nome Santa Salete, segundo consta, não se deve apenas ao fato da Companhia de Agricultura e Migração e Colonização CAIC, costumeiramente usar nomes de santos para designar seus loteamentos. Santa Salete teve sua emancipação tardia, estabelecida pela Lei nº 8.050, de 31 de dezembro de 1963, promulgada pela Assembleia Legislativa como Lei nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964. Assembleia Legislativa como Lei nº 8.092, Santa Salete hoje é uma cidade encantadora, tranquila, com sua rica história, comunidade acolhedora, é um verdadeiro tesouro escondido. Se você mora aqui, deixe nos comentários. Música 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 Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre as belezas e curiosidades das cidades do nosso Brasil. Música 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 Música